Seja bem-vindo de regresso à Comissão Executiva. Hoje estamos a analisar o relatório da OCDE sobre o poço entre ricos e pobres. Professor Bruta Costa, como é que se consegue corrigir a pobreza em Portugal com a elevada carga fiscal que temos neste momento? Pois, eu não queria falar da carga fiscal enquanto tal, porque acredito que a grande desigualdade num país está na repartição primária do rendimento. Tudo quanto possamos fazer em medidas redistributivas, de que a carga fiscal é um exemplo, atenua, pode atenuar, depende do grau de progressividade, etc., pode atenuar o grau de desigualdade. Mas o essencial, o forte, o grosso, digamos assim, das desigualdades está na repartição primária. Eu costumo dizer uma coisa que, enfim, é um pouco escandaloso para a nossa cultura, mas enquanto ninguém me dê uma explicação, eu vou continuar a falar nisso. Eu considero uma empresa, todos nós consideramos uma empresa, como um conjunto, grosso modo, entre o capital e o trabalho. Acontece que, quer o capital, quer o trabalho, são remunerados. Só que a remuneração do trabalho é vista como um custo e a remuneração do capital é vista como um benefício. E eu não sei porquê. Aqui está uma sentença de morte logo inicial. Porquê? Os custos querem-se cada vez mais baixos. Portanto, a remuneração do trabalho interessa a esta filosofia empresarial que seja cada vez mais baixos. Os benefícios querem-se cada vez mais altos. Portanto, a esta mesma filosofia querem-se que os lucros sejam cada vez mais altos. Ora, está aqui alguma coisa que eu não compreendo. Porquê é que uma componente da empresa, a remuneração de uma componente há de ser um custo e a remuneração de outra componente há de ser um lucro, um benefício. Portanto, a grande desigualdade já começa na própria filosofia de base da constituição da empresa. E, portanto, isto é até amontante da própria repartição primária, embora tenha um reflexo imediato. A repartição primária entre salários e lucros é evidente. Quer dizer, nós não vemos entre os 10 ou 20 ou 100 bilionários do mundo, não vemos... Agora começamos a ver por causa da remuneração dos gestores financeiros, que vieram alterar completamente este equilíbrio que havia, ou desequilíbrio. O desequilíbrio, antigamente, era entre os lucros e os salários. Agora não. Entre os salários passou a haver os tais gestores financeiros que têm os tais prémios, que dependem do risco, e já entraram para agravar a desigualdade. Ora bem, portanto, isto para dizer que eu vejo os impostos como qualquer coisa que atenua, atenua sem dúvida, e mais. Já agora, quem fala dos impostos fala também da segurança social, fala também do Serviço Nacional de Saúde, já agora gostava de... E essa é outra questão. Exatamente. Como é que se resolve o problema da segurança social? Sim, senhor, já digo a minha opinião sobre o assunto. Portanto, isso para dizer que todas estas componentes atenuam a desigualdade, mas não reduzem substancialmente a desigualdade contida na repartição primária do rendimento. Segurança social, por causa de uma frase da Ministra das Finanças, que disse uma coisa que não disse, ultimamente, nos últimos dias, só se tem falado em sustentabilidade financeira e segurança social. A meu ver, o problema está mal equacionado. Porquê? Está mal equacionado porque quem pensa em como surgiu a segurança social, a segurança social surgiu como um pool de riscos sociais entre a classe trabalhadora. Daí o vínculo laboral ter sido uma condição para ser beneficiado de segurança social. As sociedades evoluíram. Hoje, nós temos empresas que utilizam pouca mão de obra comparativamente, que são aquelas que têm mais tecnologia, e outras que utilizam mais mão de obra. E, por outro lado, temos a noção da solidariedade social, da segurança social, não temos razão nenhuma para pensar que deve ser circunscrita apenas à classe laboral. Portanto, hoje, nós temos que ter uma filosofia política que claramente coloca a segurança social como uma instituição de solidariedade social de toda a sociedade e, correspondentemente, seja financiada por todas as formas de rendimento, que não apenas, ou não preferencialmente, pelos rendimentos do trabalho. E essa é uma das propostas do PS, diversificar as fontes de financiamento. O PS, até agora, tem falado em diversificar as fontes. E o secretário-geral do PS falou, inclusivamente, dos lucros. Há aqui dois modelos possíveis. Um é dizer que a segurança social deve incluir todas as fontes de rendimento, e, nessa altura, inclui os lucros. É uma filosofia política. A outra filosofia política seria que a segurança social deve incluir todos os cidadãos. E, nessa altura, a entrada dos lucros é uma consequência de todos estarem contidos na segurança social. E eu penso que nós estarmos a resolver, como contas de somar, o problema da sustentabilidade da segurança social, sem esta abertura de filosofia política, que o nosso governo não tem, é estar a bater com a cabeça na parede ou, então, a cortar cada vez mais nas pensões, que é aquilo que a nossa ministra apontou, embora tenha dito depois que não há nenhuma decisão final. E que é, Ana, aquilo que este governo tem previsto se renovar mandato, um corte de 600 milhões nas pensões. Este vai ser o maior desafio que o próximo governo terá pela frente, ou pelo menos um dos maiores desafios? Eu penso que qualquer governo, qualquer que seja o governo, terá esse desafio. porque eu penso que o problema é real. Não concordo com tudo o qual aprendo disso, mas eu acho, de qualquer forma, o problema é real. Acho que há que ter esta noção de que o sistema, felizmente, cresceu muito e abrange. Acho que é das boas coisas que nós temos, ter um sistema que cresceu muito e que dá realmente pensões a muitas pessoas. É verdade, e eu acho que há que ter, apesar de tudo, essa noção, que é difícil de perceber, às vezes, porque eu percebo que há pessoas que dizem, eu contribuí a vida toda, e é verdade, e depois não é fácil de fazer as contas e perceber que, se calhar, nós ainda temos muitas pessoas agora a receber reforma, que, é verdade, contribuíram, mas em que a reforma foi feita, as contas foram feitas olhando só para os 10 últimos anos de contribuições, ou até pessoas que nós queremos que recebam, porque nós queremos que toda a gente tenha um rendimento mínimo, mas que há que ter a noção que não contribuíram. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é só que realmente o problema não é fácil e que tem que ser pensado, e eu acho que há também que pensar em termos de justiça entre gerações nos dois sentidos. Quer dizer, a mim não me faz muito sentido, num momento em que se diz que todos os rendimentos têm que ser cortados, achar que os dos pensionistas não têm, porque são pensionistas. Isso, para mim, não me faz sentido. Agora, a forma como se faz... Mesmo dos atuais? Mesmo dos atuais. Honestamente, não me faz sentido, porque as pessoas que tinham contrato, por exemplo, contrato sem termo, também achavam que iam ter aquele rendimento. Mas os pensionistas já não têm como recuperar esse rendimento. E quem está a trabalhar há 40 anos, ou há 30 anos, muda de contrato agora, quer dizer, o que eu te quero dizer com isto é, eu esperava que não fosse definitivo, mas quando há cortes, não vejo porque é que os pensionistas, por serem pensionistas, têm que ser mais protegidos. Acho que se tem que olhar para a sociedade toda. Isto é muito grave o que a Ana acaba dizendo. Eu queria chamar a atenção por um ponto, e se falo nisso é porque também isto anda pelos meios de comunicação social. Atenção. A segurança social, em relação às pensões, é um contrato entre duas partes. É um contrato entre o trabalhador e o sistema de segurança social. O trabalhador, nesse contrato, compromete-se a pagar as suas contribuições. E o sistema, em contrapartida, compromete-se a pagar, em determinadas condições, com determinadas condições, a pensão. Se o sistema é da repartição pura, se é da capitalização ou não, isto não é um problema do contrato. Isto é um problema da entidade gestora do sistema. E não é eticamente correto eu transformar um contrato entre duas partes a uma conta de somar. É isso que eu chamo conta de somar. E, portanto, este contrato tem um valor ético, além do mais. E não pode ser reduzido a uma questão de mais entradas, menos entradas, entre gerações. A próxima geração não tem nada a ver com o contrato de um reformado com o sistema. É um contrato bilateral. Pode, se calhar. Com qual das opiniões é que partilha? Não, eu acho que há aqui algum equilíbrio a ter. Há um ponto pequeno que eu discordo do Alfredo, é que nós não estamos perante contas de somar, estamos perante contas de sumir. E, infelizmente, essas contas de sumir subtraem sempre aos mais desfavorecidos. Eu não ponho em causa que, em períodos de crise económica, seja necessário um esforço que abranja uma parte significativa dos membros da sociedade. Agora, a questão que se coloca é se esse esforço é feito com preocupações sociais e de forma a garantir a coesão social, ou se esse esforço é um esforço que privilegia aqueles que já são privilegiados na sociedade em detrimento dos mais desfavorecidos. O que aconteceu nestes quatro anos foi que, e os dados são muito claros nesse aspecto, as políticas que foram seguidas foram políticas que penalizaram preferencialmente os mais desfavorecidos. Quando eu há pouco referi aqueles números de haver uma quebra de 24% no rendimento do primeiro decil, este é o indicador mais claro. tem um agravamento que é três vezes superior ao dos mais ricos. E, portanto, nós tivemos perante uma política que claramente evidenciou uma insensibilidade social muito grande, que cortou os apoios sociais precisamente na altura em que eles eram mais necessários. Se nós, não é preciso sermos de esquerda ou de direita, sermos de cima ou de baixo. basta pensar que uma política como o rendimento social de inserção, que é uma política para ajudar os mais desfavorecidos, ora, o que este governo fez foi cortar essa política no preciso momento em que ela era mais necessária. E, portanto, há aqui uma marca de insensibilidade social que, na minha opinião, é, do ponto de vista ético, fortemente criticável, mas também do ponto de vista da coesão social e defesa dos valores da democracia, é altamente questionável. Nós não podemos ter políticas que, sistematicamente, voltando ao exemplo do Alfredo, o que fazem seja sumir rendimentos aos mais pobres. E esse foi, na minha opinião, a principal marca de água deste governo. E, nesse sentido, parece-lhe que as propostas que o PS tem em mente têm uma maior sensibilidade em relação aos mais pobres? As propostas que eu conheço do PS até este momento permitem antecipar alguma sensibilidade acrescida. Agora, também aí, eu espero para ver. Ou seja, uma coisa é, no fundo, elencar propostas, outra é a forma concreta como elas vão ser aplicadas. Eu espero que aquilo que têm sido os compromissos do secretário-geral do PS, pelo menos, sejam cumpridos. E, se assim for, isso corresponderá a uma inversão das políticas. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise nesta Comissão Executiva. A Comissão Executiva está de regresso na próxima segunda-feira. Desejo-lhe um bom dia e um ótimo fim de semana.